O legal é a união, a gente está no trabalho externo, eu viajo bastante, minhas filhas estão felizes agora que a gente pode estar junto aí, está caçando cubo aí. A brincadeira é legal, é divertida. A união e a amizade das outras pessoas que a gente acaba encontrando. A gente fala que o cubo nos uniu, por quê? Porque eu não tinha muita afinidade com muitas pessoas e através desse videoclipe, através da caça ao cubo, eu me unia bastante gente e meio que fortalecia a amizade, sabe? Uma coisa bem engraçada isso. E é legal, a caça ao cubo proporciona não só isso, a união, mas a gente consegue também encontrar pessoas que a gente não via há muitos anos. No meu caso, no domingo a gente estava procurando e eu acabei encontrando um amigo meu de fazer acho que uns oito anos que eu não via e a gente já marcou um churrasco e ele já curtiu o nosso vídeo na página e no último dia, no cubo dourado, ele vai chegar com a gente. Então é legal isso, é muito bom essa, a caça ao cubo. Chegando nesse local, achei que tinha chegado um monte de gente, aí eu peguei e saí correndo pra cá, lá pro fundo ainda. Ah, eu acho assim, de nós estarmos com uma equipe unida, sabe assim, com a força de vontade e tudo que o Bruno fala, sempre vai atrás da sua intuição e a gente vem pra cá. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.